Alerj e Cidadão é o tema do nosso bate-papo de hoje. Participam da nossa conversa Ana Paula Costa, coordenadora do Alô Alerj, e Cris Laranjeira, diretora de comunicação social da Alerj e responsável pelo aplicativo LegislaQ. Eu sou Ricardo Brasil e o Responsabilidade Social está no ar. Ana Paula, prazer enorme te receber aqui, muito obrigado por ter vindo. Prazer é meu, super importante a gente falar do Alô Alerj e da divulgação a esse projeto que é super importante para o cidadão. Cris, muito obrigado pela presença, por estar aqui hoje conosco nesse bate-papo. Eu que agradeço, Ricardo, Ana Paula, a quem não está assistindo através da TV Alerj e os canais da TV pelo YouTube. Muito obrigada. Então, pra gente começar, vamos lá. O que é o Alô Alerj? Vamos explicar aqui, fazer uma síntese bem rapidinho pra gente entender o que é exatamente o Alô Alerj. É um canal de comunicação com o cidadão, que pode ser utilizado através do telefone, o 0800, ou pelo WhatsApp, e agora pelo nosso aplicativo, que a Cris vai contar tudinho sobre esse aplicativo, que é super bacana. Legal. E o legislaqui, o Cris? Ricardo, há muito tempo o presidente da Casa André Siliano vem tentando abrir cada vez mais espaço à população, à participação popular no processo legislativo. Então, já existe na Câmara Federal uma ferramenta que se chama e-democracy, que é a participação popular através de votações, através do site da Câmara Federal e tudo mais. Então, ele nos pediu vários setores da casa envolvidos, informática, a própria TV, a comunicação da casa, a equipe de comissões, do corpo jurídico, pra pensar numa alternativa pra que a gente pudesse adaptar o que existe lá pra realidade da Alerj. Então, depois de muitos debates, muita discussão sobre o que fazer e tal, a gente resolveu simplificar a vida da população do Rio, criando um app, que é um aplicativo chamado Legislaqui, que hoje está disponível aí nas principais plataformas, para que houvesse uma participação popular no processo legislativo, onde qualquer cidadão hoje do Rio de Janeiro quer sugerir uma ideia de lei, tem uma ideia bacana, que pode virar lei, ele pode fazer isso num simples toque ali na palma da mão com o celular. Maravilha. Resumidamente, é assim que funciona o Legislaqui. Agora, o Legislaqui também é um caminho pra pessoa mandar mensagem também aqui pra gente pro Alô Alerj. Ele tem vários iconezinhos que você pode clicar e mandar também uma mensagem, fazendo uma sugestão, uma crítica, fazendo uma pergunta, de qualquer tipo de assunto. E quais são as principais mensagens que você recebe aí no Alô Alerj? E muita coisa, desde criação do Dia do Sociólogo, que já chegou, o aplicativo em funcionamento tem três meses de funcionamento, a gente fez uma fase experimental. A gente está divulgando ele mais fortemente a partir desse ano. A pandemia atrasou um pouco o processo e tudo mais, mas ele já está funcionando, tem muita gente que está mandando sugestões. Como a Ana falou, bem lembrado, além de sugerir uma ideia de lei, porque a gente pensou em um aplicativo mais completo, onde o cidadão pudesse consultar as leis já existentes por temas. Então, além de sugerir uma ideia de lei, ele pode consultar o que já existe por tema, quero saber o que existe aqui na casa e tudo mais. E ele também pode falar diretamente com o Alerj através do canal de WhatsApp do Alô Alerj, que está dentro do aplicativo. Ou seja, como a Ana falou, o Alô Alerj funciona tanto com o número do Alô divulgado, que ela vai falar disso aí daqui a pouco, e tanto dentro do aplicativo. Antigamente, a gente tinha uma plataforma que era só de consulta de leis, mas não era responsiva. O cidadão tinha uma dúvida qualquer, ele não podia tirar a dúvida ali na hora e falar com a gente, mandando uma mensagem pelo aplicativo. Hoje pode. Ana, quais são os serviços mais procurados aí no Alô Alerj? Qual é a maior demanda que vocês têm? No momento, em função da pandemia, o Supera RJ. O que é o Supera? Vamos esclarecer. É o nosso auxílio emergencial, que foi aprovado aqui na Alerj, na casa, auxílio emergencial estadual. Então, hoje a nossa maior procura é pelo Supera. Eu tenho uma ideia, no mês passado, em janeiro, nós fomos em 1.884 protocolos. 400 e poucos foi só sobre Supera. Quando vai sair o pagamento? Como é que faz o link com o governo do Estado? Como é que eu sei onde está meu cartão? As pessoas têm muitas dúvidas. Então, o Alô Alerj tem feito essa ponte para conseguir solucionar as respostas das pessoas. Além disso, a gente tem muito problema de saúde, de animais, animais que são abandonados. As pessoas ligam para a gente ou mandam WhatsApp. Vou aproveitar e vou falar no nosso telefone, o 0800-022-0008. E o nosso WhatsApp é o 21-9889-4742. Então, a gente tem muita procura. Esses três, eu te digo, que são o nosso carro-chefe. Mas tem os Detran, a CEDAI. Hoje, a CEDAI também é um grande, gera um grande número de procura. Por quê, Ricardo? Porque com essa divisão, a pessoa não sabe. Se o problema dele, ele resolve na CEDAI, se ele resolve na Águas do Rio, se ele resolve nas Águas de Niterói, as pessoas estão muito em dúvida. Então, além de ser um canal de ouvidoria, nós também estamos de atendimento ao cidadão para tirar essas pequenas dúvidas que hoje as pessoas têm muita dificuldade de conseguir saber. Agora, problemas não faltam, né? Exatamente. Como é que vocês encaminham isso? Como que vocês dão uma resposta positiva ou satisfatória para quem procura os serviços? Bom, a gente trabalha com resposta pelo próprio WhatsApp, a gente manda resposta, e também por e-mail. A gente manda a resposta para a pessoa. E ela sempre... Assim, a gente tem uma comunicação, vira um pouco de... Sabe quem está aqui há muito tempo? Um pouco de família. A pessoa sempre manda uma mensagem. Tem pessoas que mandam sempre mensagens para o bom dia, boa tarde, e também procuram a sua resposta. A gente faz contato. Tanto com as ouvidorias, como com as comissões da casa. Hoje a gente tem uma parceria enorme com a Comissão de Saúde. A deputada Marta Rocha tem nos apoiado muito. Então, problemas de saúde, a pessoa está no hospital, não consegue fazer um exame, não consegue saber informação para onde ela deve procurar o hospital. Tudo isso a gente faz hoje no caminho. E recebemos também muitos agradecimentos. É uma coisa que é bem bacana, entendeu? A gente tem uma comunicação muito direta com o cidadão. Cris, você quer complementar? É, Ricardo. Eu estou olhando aqui, aproveitando que a Ana está explicando um pouco do alô alérgico. Peguei minha colinha aqui, porque para ver aqui os resultados, contar para vocês que a gente já está. Nesse período, o legislaque já recebeu 422 propostas, que são ideias de leis, ou projetos de lei. Dessas 422, 90 estão em análise e 22 propostas já estão em votação, em tramitação na casa. Então, a gente pode ter em breve uma lei de iniciativa popular. É importante colocar aqui que esse projeto, a partir do momento que ele é sugerido, ele é analisado por um corpo técnico. Existe uma comissão responsável por isso na LERJ, que é comandada lá pelo Aldir Pires. O Aldir, com a sua equipe, ele faz a análise, vê a viabilidade, se é constitucional, se não é. Dá uma resposta já ao cidadão quando ela precisa, quando ela não tem, não é de cunho aqui da LERJ, não tem como tramitar aqui na casa. E também, quando ela é válida, a partir do momento em que ela é validada, é uma proposta que ele já formatou, já deu o formato de projeto de lei, o cidadão também é informado, e a partir daí, ele precisa engajar apoios, os apoiamentos, que a gente chama de apoiamentos para a lei. Atualmente, a lei exige 12 mil apoiamentos, assim como é em Brasília, só que o presidente André Siliano, sensível a essa questão e tal, e para adaptar realmente a realidade do Rio, a gente já vai fazer uma alteração na lei, ele propôs fazer uma alteração na lei, que deve ser feita ainda nesse mês, para baixar esses apoiamentos para 1.200. Então, o sujeito tinha, o cidadão tinha 120 dias para angariar 12 mil votos, a gente estava, para não gerar nenhum tipo de impedimento, ou frustração de quem sugeriu a ideia, ele resolveu baixar um pouco isso para a realidade aqui do Rio, e fez uma proporção, isso não foi tirado da cabeça, foi uma proporção pela população do nosso Estado e tudo mais, e agora a gente vai passar a seguir com 1.200, essa é uma novidade, que eu estou falando aqui para a TV e para todo mundo em primeira mão, antes mesmo de ir à votação, que o presidente aprovou essa semana. Eu tenho aqui também, como o aplicativo vai ao Estado todo, por enquanto é o Rio de Janeiro que mais tem enviado propostas, mas a gente tem propostas aqui de Magé, Caxias, Volta Redonda, Japeri, Nova Friburgo, São Gonçalo, São João, Belforros, e por aí vai. A gente tem uma ideia de que o poder legislativo é algo tão distante da gente, que a Assembleia é um lugar onde a gente não pode entrar, onde a gente não pode participar, e é importante ouvir vocês, porque a gente percebe o quanto que o cidadão pode interagir, participar, inclusive propondo leis. Sim, eu acho importantíssimo a ampliação dessa participação da população, agora com o avanço das tecnologias pelos canais digitais. E, assim, na pandemia a gente teve um aumento muito grande de acessos ao site, às redes sociais, o próprio WhatsApp do AluAlerge, que a Ana pode falar disso, porque a população teve que ficar em casa e tudo mais, mas essa foi uma alternativa também criada e muito usada pela população para não precisar sair de casa. Ela é de casa, do seu celular, do seu computador, ela pode fazer ali a sua sugestão, pode tirar dúvidas pelos canais da Alerge. Então, é uma facilidade que a gente está oferecendo, que a casa está oferecendo a quem mora mais distante, que não tem tempo de ficar indo, Alerge o tempo todo, a tecnologia veio para facilitar a vida da população, nesse caso, e a Alerge tem que estar antenada a isso, estar atenta a essas mudanças. Com o 5G, agora, eu acho que essa questão vai ampliar ainda mais. A ideia é aperfeiçoar a ferramenta cada vez mais, para que cada vez mais pessoas acessem. Ana, quais são as principais dúvidas da população? As dúvidas, as pessoas querem saber, por exemplo, às vezes morre um ente querido, a pessoa não tem condição financeira para fazer esse enterro. Então, as pessoas perguntam para cá, como é que eu posso resolver, onde eu posso procurar? Então, a gente passa os contatos da Fundação Leão 13, como a pessoa deve proceder? Às vezes, a pessoa tem uma conta de luz, que veio mais cara. Como é que eu falo com a defesa do consumidor? A gente informa. Então, assim, a gente tem muitas perguntas. E o que a Cris falou é, realmente, o aumento pela procura pelo WhatsApp aumentou muito, 232% de aumento. Nós tivemos quase 20 mil protocolos, procuras, das pessoas, as nossas redes no ano passado. Assim, vem aumentando muito. As pessoas têm sede da informação. Como resolver a sua questão? Conversei com você um pouco antes de começar a entrevista sobre isso. falta, na grande mídia, essa divulgação dos locais onde a pessoa pode fazer uma reclamação, obter uma informação, fazer uma denúncia, conseguir que o seu direito seja atendido. Isso não é favor, é direito. Então, as pessoas querem... Hoje, elas têm mais essa... Está aumentando essa consciência de que é meu direito. O Estado precisa me atender. O Estado como um todo, município, governo federal. O Estado precisa me atender. Então, com isso, a pessoa vem procurando. E aqui no Alô Leste tem uma coisa ainda antiga, que é o boca a boca. Eu liguei, um amigo meu ligou e eu queria ligar. Então, às vezes, a pessoa liga para fazer uma reclamação de uma foto de um serviço público. Daqui a pouco, ligam três, quatro, cinco, seis pessoas, entendeu? Eles se falam. Então, aqui ainda tem essa coisa do boca a boca. Funciona muito aqui no Alô Leste. Claro que a maioria vem hoje pelo WhatsApp e também pelo telefone. Maravilha. A gente vai fazer um pequeno intervalo, mas é rapidinho. Daqui a pouco a gente está de volta. Fique com a gente, porque o papo só está começando. A tecnologia veio para facilitar a vida da população, nesse caso. E a Alerj tem que estar antenada a isso, estar atenta a essas mudanças. Com o 5G, agora, eu acho que essa questão vai ampliar ainda mais. A ideia é aperfeiçoar a ferramenta cada vez mais, para que cada vez mais pessoas acessem. E aí E aí